Vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês vagas em home office de meio período pra quem tem o ensino médio. Vou aproveitar e mostrar também o que você pode fazer pra alcançar mais rápido o seu objetivo de trabalhar em casa pela internet. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e aqui no canal você encontra oportunidades pra trabalhar em casa pela internet. Tô aqui pra te mostrar sempre novas possibilidades pra te ajudar a fazer uma renda a mais. Então se você tem o sonho de trabalhar em casa, deixa seu like nesse vídeo pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto e também se inscreve aqui no canal com o sininho ativado. É um prazer ter você aqui como inscrito do canal. Aproveita e comenta aqui embaixo, home office meio período, pra eu saber que você tem o sonho de trabalhar em casa pela internet e assim a gente pode continuar conversando sobre isso. Eu quero indicar esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou deixar ele aqui em cima nos cards e nele eu indico três formas de ganhar dinheiro na internet. Dá pra fazer 10 mil reais com cada um deles. Inclusive são formas de trabalho que eu também uso pra ganhar dinheiro aqui na internet. Então depois corre lá pra assistir. Muitos querem trabalhar sem sair de casa por vários motivos. São muitos benefícios que essa modalidade de trabalho pode trazer pra gente. E se for de meio período, melhor ainda, né? Porque assim sobra tempo pra fazer outras coisas que também são importantes. As vagas, como sempre, eu vou colocar aqui na descrição pra facilitar pra vocês. E lembra de ficar até o final do vídeo que eu vou te mostrar o que você pode fazer pra alcançar mais rápido a sua tão sonhada vaga em home office. Agora, vamos juntos aqui pra tela do PC conferir essas vagas. Então nesse site aqui que nós estamos, eu coloquei aqui no filtro as vagas postadas nos últimos 14 dias. Coloquei a opção home office, meio período e ensino médio. Você também, quando estiver procurando suas vagas, você pode usar esse filtro aqui também porque vai facilitar bastante pra você. A primeira vaga que apareceu foi analista de crédito gravataí, o salário é R$ 1.290,00 por mês. E nessa vaga aqui, você vai realizar checagens telefônicas, consultas em sistemas, SPC, Serasa e TJ, para posterior análise de crédito referente ao financiamento de veículos. Você precisa ter o ensino médio completo, possuir experiência comprovada com análise de crédito ou similar, residir em gravataí ou cachoeirinha. E aqui em cima eles colocaram a opção meio período. Todas essas vagas aqui que eu tô mostrando pra vocês são de meio período. A próxima é call center. Nessa empresa, o salário varia entre R$ 1.100,00 a R$ 1.320,00 por mês. É um trabalho efetivo, CLT, os benefícios são todos esses que eles colocaram aqui. Assistência médica, odontológica, auxílio creche, participação nos lucros, seguro de vida, trabalho remoto, vale alimentação e vale transporte. Você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, ter o ensino médio completo, disponibilidade pra trabalhar de tarde e noite, conhecimento básico de informática no pacote office. Será um diferencial ter experiência em grupos de retenção, fidelização de clientes. Então, será um diferencial não significa que seja obrigatório, mas se você tiver, será muito bom. Também será um diferencial se você tiver experiência com atendimento ao cliente, presencial ou por telefone. Além disso, eles colocaram algumas habilidades comportamentais que você precisa ter, como orientação pra resultados, comunicação, foco no cliente, argumentação, comprometimento e relacionamento interpessoal. É uma vaga de meio período que você vai fazer 38 horas por semana. E os pagamentos adicionais é o 13º salário, adicional noturno, já que você também precisa ter disponibilidade pra trabalhar de noite, comissão e hora extra. Bem bacana essa vaga também. Se você achar que ela é pra você, você clica nesse botão de candidatar-se. Essa vaga aqui de jovem aprendiz analista de atendimento. Eu gosto sempre de mostrar essas vagas de jovem aprendiz, porque eu sei que tem muita gente procurando esse tipo de vaga. E aqui, além de ser meio período, é efetivo, CLT, com um salário de R$ 1.324,00 por mês. E basicamente, eles colocaram aqui o que você, como analista de atendimento, vai fazer. Você será responsável por realizar o atendimento ao cliente em todos os canais, voz e digital, solucionando os mais diversos problemas e esclarecendo dúvidas e atuando em todas as demandas inerentes ao negócio da empresa, sempre visando o melhor atendimento ao cliente e metas definidas pela gestão. Nesse caso aqui, você precisa residir em Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba. Nesses lugares aqui que você precisa residir. É obrigatório você ter o ensino médio completo. Eu sempre falo isso com vocês, mas eu vou repetir. Aqui eu não leio todos os detalhes de todas as vagas, porque senão seria um vídeo de 3 horas. Então, eu sempre recomendo você, que se interessou por alguma dessas vagas que eu estou mostrando aqui, parar, analisar, olhar com calma, ler todos os detalhes antes de se candidatar para a vaga, tá bom? Lembrando que assim como achar uma vaga presencial é muito difícil, achar uma vaga em home office também é. Elas aparecem aqui, mas são muitas pessoas, muitos candidatos indo se inscrever, indo se candidatar para essas vagas. Mas é muito importante também você se inscrever, se candidatar também, porque pode ser que você seja chamado. O importante é a gente nunca perder nenhuma oportunidade. É assim que funciona o trabalho aqui na internet. Outra vaga, operador de cobrança. Salário R$ 1.290, você vai realizar cobranças via telefone da carteira de clientes referentes ao financiamento de veículos. Essa vaga aqui tem a ver com aquela outra que eu também mostrei, é na mesma empresa. Precisa ter o ensino médio completo, possuir experiência comprovada com cobrança ativa pelo telefone e residir em gravataí ou cachoeirinha. Administrativo, pessoa assistente administrativa. Aqui nas responsabilidades para esse cargo, eles colocaram uma descrição sumária, algo mais superficial para você entender do que se trata. E aqui eles colocaram uma descrição detalhada do que você vai desempenhar nesse cargo aqui. Requisitos. Ensino médio completo, conhecimento em pacote office, Excel e office e experiência com custos. Você vai se destacar se tiver experiência em planta química ou petroquímica, conhecimento em SAP, que é um tipo de sistema, e ter conhecimento em Power BI. Já mostrei aqui no canal para vocês alguns cursos gratuitos de online de Power BI que você pode fazer para poder conseguir se candidatar para esse tipo de vaga aqui. Quais são as características dessa vaga? Regime de contratação, home office. Local de atuação, Santo André, São Paulo. Horário de trabalho, de 7h30 da manhã até as 5h18 da tarde. Bom, esse horário de trabalho não me parece ser meio período, mas aqui eles colocaram aqui em cima que é um trabalho meio período, olha só. Então, se caso você passar no processo de seleção, você pode perguntar para eles sobre isso, que eles vão te explicar em detalhes sobre isso. Essa vaga aqui é estágio em atendimento e vendas. Nessa vaga aqui, você vai realizar atendimento aos clientes em potencial através da plataforma Upwork. Já falei da Upwork aqui algumas vezes no canal. De e-mails e das linhas telefônicas. Montar linhas telefônicas, WhatsApp, bem como fornecer e monitorar cotações e vender os serviços jurídicos do escritório na plataforma Upwork. Ótima oportunidade com remuneração compatível com o mercado de trabalho. Trabalho remoto, pode trabalhar em casa de qualquer cidade. Jornada de trabalho de 30 horas semanais. A entrevista e todo o trabalho serão em inglês. Ensino médio ou graduação em diversas áreas. Então, para essa vaga é necessário você ter o inglês avançado ou fluente. Também, familiaridade com a plataforma Upwork. Se você não conhece essa plataforma, depois você acessa a playlist aqui do canal voltada para freelancers. Ela é uma plataforma bem legal de trabalho também, que vale a pena você dar uma conferida. E lá nesses vídeos eu mostro detalhes sobre ela. Então, resumindo sobre essa vaga, ela é de meio período, efetiva, CLT, é um estágio trainee, duração do contrato de 12 meses e horas de meio período, 30 horas por semana, o que dá mais ou menos 6 horas por dia. Salário, 800 a 1.200 reais por mês, de segunda a sexta-feira. Então, essas foram as vagas em home office de meio período que eu separei para mostrar para vocês. Mas, se você ficou até esse momento aqui do vídeo, significa que você realmente quer começar a trabalhar em casa. Então, atenção para tudo que eu vou te falar agora. Vou ensinar duas formas de como que você vai fazer para alcançar mais rápido o seu sonho de trabalhar em home office. A primeira é que, para trabalhar em home office, é importante você entender o básico sobre essa forma de trabalho. Quais são os equipamentos necessários? Como se tornar alguém bem-sucedido na carreira em home office? E tudo isso vai muito além de simplesmente trabalhar em casa. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição um guia rápido e prático para iniciantes no home office. Ele é baratinho, custa R$39,90. Dá para dividir em três vezes e vai te ajudar muito a abrir sua mente para o trabalho em casa. E a segunda forma de alcançar mais rápido os seus objetivos é você procurar sempre aperfeiçoar suas habilidades e competências para se destacar entre a multidão. E assim, enriquecer o seu currículo. Então, eu vou mostrar para vocês cursos online e gratuitos para te ajudar. Olha só, estamos aqui no site ead.senac.br barra gratuito. Esse é um programa Senac de gratuidade. Aqui dentro do Senac tem tanto cursos pagos como gratuitos. Eu já fiz alguns aqui dentro, inclusive. Eu recomendo sempre que você leia tudo isso que eles colocaram aqui. Porque aqui eles estão dizendo quem é que se qualifica para esse programa aqui. Inclusive, uma das coisas é que esse curso se destina a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos federais. Então, se você tiver uma renda menor do que dois salários mínimos, você pode se candidatar para esse programa Senac de gratuidade. Que também é chamado de PSG. Aqui nessa parte de baixo mostra os cursos livres que eles têm. E esse botãozinho laranja que vocês estão vendo está escrito inscrições abertas. Então, todos esses cursos aqui estão com inscrições abertas. E você pode procurar aqui e se candidatar para qual mais te interessar. Por exemplo, um desses. Vamos clicar aqui em Marketing Social. Esse curso tem uma carga horária de 40 horas. Para você conseguir emitir o certificado, você deve ter pelo menos um aproveitamento igual ou superior a 70% na avaliação final. E quais são os pré-requisitos? Aí você clica bem aqui nesse botão. E você vai ver. Idade mínima, 16 anos completos. Escolaridade mínima, ensino médio completo. Daí eles colocaram alguns requisitos técnicos também. Ter conhecimento em navegação na internet. Ter acesso a computador com internet de banda larga. Porque só assim você vai conseguir tirar o máximo de proveito desses cursos. Se algum deles te interessou, você vai clicar nesse botão aqui. Inscreva-se. Quando você clica nesse botão, você consegue ver as vagas PSG disponíveis. Em quais estados elas estão disponíveis. Nesse caso aqui, no Rio Grande do Norte. Ah, Elisa, como é que eu faço para fazer meu cadastro? Você vai clicar nesse botão aqui. Não sou cadastrado. E vai colocar seu CPF aqui. E vai se cadastrar. Bem simples, bem fácil. Não tem mistério. Olha só, outro curso bem legal também é esse aqui de HTML e CSS. Criação de websites. Isso aqui é bem legal, tá gente? Você vai codificar a interface de websites utilizando linguagem de marcação com aplicação de estilos. 36 horas a carga horária. Quais são os pré-requisitos? Idade mínima, 15 anos. Escolaridade, primeiro ano do ensino médio. Também você precisa ter conhecimento em editores de texto, planilhas eletrônicas e lógica de programação. O que você vai aprender nesse curso? E aqui eles colocaram todos os conhecimentos que você vai ter fazendo esse curso. Além disso, eles fornecem também material didático para você. E eu posso falar por experiência própria que os cursos do SENAC são muito bons. Eu fiz dois, mas eu fiz presenciais. Esses aqui que eu estou mostrando para vocês é a D, a distância. Mas os que eu fiz, eu fiz curso de vendas e fiz um técnico em administração. Todos eles eu fiz no SENAC e são cursos muito bons, bem completos, densos. E realmente você aprende. Por isso que eu estou indicando para vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse. Que também deseja trabalhar em casa pela internet. Então manda no WhatsApp para a família, para os amigos. Vamos ajudar o maior número possível de pessoas. Se inscreve aqui no canal com o sininho ativado. E também deixa seu like. Aproveita também, faça uma maratona nos vídeos aqui. Tem muito vídeo que pode te ajudar a começar a trabalhar em home office. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.